Primeira vez com um bar na Ribeira Grande 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 Primeira vez que não há pá na Ribeira Grande Não passa a sábado, vou e tento um reservado Primeira vez que não há pá na Ribeira Grande Não passa a sábado, vou e tento um reservado Ai, então, que deram, que deram Nós era três que entraram no reservado Quando se dá lá no ataque pelo pitch comandado Nós era três que entraram no reservado Quando se dá lá no ataque pelo pitch comandado Ai, então, que deram Que deram, que deram Ai, então, que deram Que deram, que deram Ai, então, que deram Que deram, que deram Que deram, que deram Ai, então, que deram Obrigado.